Incansável no trabalho de combate à violência, o deputado estadual Coronel Camilo é autor do projeto de lei nº 904-2017, que institui oficialmente o programa Vizinhança Solidária no Estado de São Paulo. Criado em 2009, o programa é uma iniciativa da Polícia Militar Paulista e procura promover maior integração entre vizinhos, auxiliando-os a se ajudarem mutuamente na vigilância no entorno de seus lares. O objetivo é criar uma parceria entre moradores e a Polícia Militar para combater roubos e furtos. Coronel Camilo é a comandante-geral da corporação quando começaram as primeiras experiências deste programa. O deputado Coronel Camilo informa que, desde que o programa foi criado, diversas cidades estão solicitando esse método, que dá muito certo e evita furtos, roubos e outros delitos. Um exemplo vem de São José dos Campos, que implantou a Vizinhança Solidária em 2013. Foram comparados os anos de 2012 até 2015 e houve uma redução de 90% dos casos de crimes nas ruas que aderiram ao programa, segundo a Polícia Militar.